Opa! Ouvi o Paulo Henrique falando, e aí, Fabião? Se é que eu não tô pensando, vamos começar mais um vídeo. Ih, ele mesmo! Fala comigo, Fabião! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. É hoje, papai! Ai, meu Deus! Ele trouxe mesmo! E aí, Fabião? Só ouviu o Paulo Henrique falando, e aí, Fabião? Eu já falei, chegou. Como é que tá? Mostra, molecada. Chegou as peças, mano. Para-choque dianteiro, para-choque traseiro. Vamos levar lá? Deixa eu dar o C. É isso aí, mano. O VR6ão vai ganhando forma mais uma vez. Nossa, que top, velho. Caralho, mano. Calma aí, deixa eu trazer os bagulho pra dentro, já que eu gravo pra vocês mais. Bom, galera. Finalmente chegaram os para-choques novos, mano. Olha que coisa linda essa pintura. Cara, esse carro vai ficar simplesmente... Você é louco, espetacular, velho. Sério mesmo. Ficou muito lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem os detalhes da pintura, ó. Ô, Paulo Henrique. Chega mais. Eu acho que quando eu lancei esse carro aqui, que a galera viu os primeiros vídeos, eu acho que eles não tinham noção de que eu ia fazer isso aqui. Eles falaram, devem ter pensado assim, ah, mais um Golf, VR6. Não, muita gente comentou, sabe o quê? Tipo assim, ah, dá um talentinho, pinta o carro e manda logo pra gente. Ah, não perde tempo. Não, irmão, eu fiz o carro inteiro de novo. Desmontei o motor inteiro, pintei o carro inteiro. Eu falei pra vocês, mano, quem comprou na pré-venda, quem acreditou, eu falei pra vocês que o bagulho era sonho, mano. E tá se tornando um sonho. Bom, vamos lá, o que interessa. Esse vídeo de hoje era pra tá saindo o vídeo da gente colocando o motor no lugar, tá ligado? Então era pra o motor já estar no lugar. Porém, deu alguns entraves, algumas pecinhas que faltou. E o motor está lá, a gente vai finalizar o próximo vídeo. Então vocês já sabem que no próximo vídeo o motor vai estar no lugar. Mas antes de soltar pra vocês o motor no lugar, eu também tô muito curioso e eu quero ver o carro com o body kit. Eu quero ver o carro com tudo instalado. Então, mano, eu acho que vocês também. Então a gente vai inverter um pouco essa ordem. Fechou, rapaziada? Então vamos colocar o body kit, vamos ver como é que vai ficar com os para-choques primeiro. Tem um outro detalhe aqui atrás. Mas a gente vai ter que serrar esse escapamento aqui. Eu tô com uma dúvida, eu quero até pedir a opinião de vocês, tá? Se eu mantenho esse abafador ou se eu não mantenho esse abafador. Por quê? Por causa do barulho. O abafador ele abafa bastante, né? Fica bem gostoso assim o ronco. Relembrando agora, quando você chegou com o carro, quando a gente foi dar os rolê, eu acho que o barulho tá bem de boa já em questão de tipo esportivo, mano. Não de boa assim não incomodar. Ah, em questão de ser alto, isso é um barulho massa já, tá ligado? Com esse abafador. Não, então, a minha ideia é fazer o quê? É manter esse abafador, a gente vai ter que encaixar o para-choque traseiro, vamos ter que cortar ele aqui agora, porque a distância entre as bocas no R32 ele é mais aberto. Então a gente vai ter que cortar, vai ter que aumentar aqui e não vai ter jeito, tá ligado? Trazer essa boca um pouco mais pra cá. Só que o que eu tava pensando em fazer, rapaziada? A gente pegar e fazer uma saída aqui, ó, e colocar um difusor aqui no controlinho. Então assim, quer muito barulho, abre, vai ficar praticamente direto, né? Uma boa quantidade dos gases vão passar por aqui. Não quer mais barulho, pum, fecha, fica no abafador esportivo, porque esse abafador tá bem, é de GTR, se eu não me engano, né? Disse o... GTR, GTR. O Jax, é de GTR, ele falou que é. Bom, não sei se é, mas se ele falou, acredito que seja, né? Mas enfim, é um abafador bom, a gente sabe que ele isola bastante acusticamente. E é isso, a gente coloca o para-choque traseiro, a gente vai ter que cortar de qualquer jeito. Mas deixa aí nos comentários aí se a gente faz diretão, tira o abafador e faz diretão, ou deixa com o abafador e coloca um difusor. Bom, é isso, rapaziada, bora que bora. Eu sei que vocês estão curiosos, eu também tô, então vamos pegar a frente do carro lá, vamos colocar a frente. E vamos vir montando o brabo, mano. Nossa, eu acho que vai ficar muito lindo. Vai ficar todo lindo. Colocada, galera. Bom, beleza, não precisa... Ah, pega a trezinha, vamos apertar um pouquinho só. Aqui é mais pra gente... Mais pra gente alinhar só, tá ligado, rapaziada? Vou apertar, vai. Sem alinhamento depois. Aperta aqui um pouquinho assim. Bora! Bora! Ai, meu Deus! Pega aqui. Cuidado pela lateral aí, ó. Vamos lá, pegar na rola. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. E aí? Ué? Ah, o de errado não tá certo. Tem alguma coisa de nada. Não, é assim mesmo. Deixa eu ver. Aqui não vai entrar, velho. Vai entrar, tem que entrar. Vai entrar. Vem nessa onda aqui. O Fabião colocou, tem que entrar. Vai parar a choque, bebê. Tem que dar uma forçadinha. Tá bom. Vai que racha. Não. Não. Vai entrar. Não, vai entrar. Vai entrar. Não, vai entrar. Não, vai entrar. Deixa aí, ó. Foi. É, porque agora a questão é... Nossa senhora! Nossa senhora, velho! Na hora que chegar os farol. Vai se ferrar, mano. E a gradinha. Ficou a gradinha também. Nossa, galera do céu, mano. Dá uma olhada. Não, isso... E eu falei, confia, mano. Eu não vou pegar um carro que não tava tão bom. Eu vou fazer uma ação de um carro que não tava tão bom, mano. Eu podia pegar qualquer carro, rapaziada. Eu podia pegar um carro 2022, mano. Com o preço que eu paguei nessa porra aqui, tá ligado? Eu podia pegar uma Audi, mano. Eu podia pegar uma BMW 320, uma... Uma, sei lá, uma A45. Qualquer coisa pra fazer pra vocês. Pra mim, mano, eu não teria tido nada desse trabalho, tá ligado? Nada do que eu fiz. A ação vai acontecer do mesmo jeito. A galera, entendeu? Não é isso que muda. Mas não é só pelo dinheiro, mano. Olha o que alguém vai ganhar. Vai qualquer carro. Vai? Ô! Vem os dois. Vem os dois. Vem os dois. Nossa, Paulo Henrique do céu. Já ficou muito. Não, vem os três, né? Vem o... O povo já é Nelson, vem você também. Vem, Karen, ó. Vem. Dá uma olhada, minhoca. Ah, cara do céu. Te serve assim? E aí, amor? Nossa, que bonito, hein? Caralho. Olha o para-choque traseiro. Meu Deus do céu, mano. Olha isso aqui na imagem, irmão. Vai lá. Claro que não acabou ainda. Não, tem um spoilerzinho. Vamos colocar o spoilerzinho nesse vídeo. Vamos deixar o bagulho pronto. A gradinha. Ele gostou também. E a fila está aberta? Vai. Não, tem gradinha em tudo. Tem gradinha em tudo. Nossa senhora, mano. Boquinho. Pô, qual o farol ali para ver? Um chegou ainda. Ah, não chegou. Só tem um antigo, né? O original. Ah. Vamos colocar o original só para ver? Não, vamos colocar não. Vamos deixar assim. Assim está mais bonitão. Olha esse bagulho de lado, mano. Para. Esqueça tudo, mano. É bonito de lado, de frente, de olho fechado. Esqueça tudo. Tudo, 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 tudo. Bom, é isso. Vamos parar de admirar agora. Vamos partir para a parte 2 do plano. Agora é o seguinte, rapaziada. A gente vai precisar adaptar esse front lip aqui que é o, acho que se não me engano, é o cupra litro que os caras falam. Não, acho que é um, não sei, mano. Mas enfim, ele não é totalmente plug and play, tá ligado? Ele não foi feito para esse para-choque, se eu não me engano. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho maior. Talvez a gente vai precisar fazer algum tipo de adaptação. Eu acho, tá? Estou falando aqui. Cara, ele é bem desenhadão, né? Cara, olha isso. Se eu não me engano, é assim. Assim, assim. Ah, mas daí vai esconder? Então, calma. Eu não sei ainda. Eu não sei como é que vai fazer para colocar. Eu vou ter que perguntar para os caras como é que eles colocaram, mano. Ah, se é mais para frente, mais para trás. Assim não vai. Não, assim não é. Será que não é isso aqui do outro? Não, não vai ser do outro lado. Não, não tem como. Estranho, né? Porque esse aqui, aparentemente, era para ficar na frente. Então, mas se ficar aqui, está mais ou menos no meio. Dá certo ali? Dá mais ou menos certo? Não, vem mais para fora. Ele fica para fora. Ele fica... Ele fica um tanto para fora. Não, mas eu acho que tem que cortar alguma... Puta, eu vou ter que perguntar para o cara que me enganou, mano. Deixa eu ligar para ele. Bom, rapaziada. Vamos agora tentar. A gente deu uma emendadinha aqui, ó. Na fita crepe mesmo, só para não sair do lugar. Pega lá, palma, gente. Vamos tentar colocar, tipo, de um jeito que fique meio bom, assim. Tem que vir mais para cá. Pera. Tem que vir bem mais para cá. Totalmente fora. Será que eu seguro no meio para você ver? Não, mais ou menos aqui. É aqui. Aqui nem aparece. Hã? Aqui nem aparece. Não, mas ele... Ele... Esse leap, ele não é de... De um volta inteiro mesmo. Ele é... Ele é um... Ele, tipo assim, a lateral quase não aparece mesmo. Não, mas ele... Ele está muito para dentro. Então, calma aí. Pera aí, ó. É, tipo isso aqui, ó. Segura aí. Aqui, suponho que seria... O jeito certo. Por aí que nem eu estou entendendo essa porra. Não tem como não ser assim, né, velho? Não. Coloca aí, só no negócio. Não. Não. Não, óbvio. Vamos cancelar isso aqui. Depois nós se vira para colocar. Porque não é exatamente desse cara, tá ligado, galera? Depois a gente irá com outra coisa, mas... Esse frontezinho, ele não vai dar certo, não. É, galera, não deu certo, não, mano. Não encaixou certinho. Vou, o cara não conseguiu me responder. Se até o final desse vídeo aqui ele me responder, a gente conseguir colocar, eu mostro para vocês. Mas não estou muito otimista, não. É, eu acho que não vai ficar bem, senão. É, eu acho que não também. Bom, vamos resolver aqui a parte traseira. Para a gente ver como é que vai ficar, a questão do escape também. Vamos... A saia não dá para colocar agora. É só quando tirar do elevador. Vamos... Cerrar o escape aqui, galera. Primeiro passo para a gente fazer isso aí. Uh, um foi, rapaziada. Vamos arrancar o outro. Colocar o para-choque. Bom que a gente vai tirando as medidas já, do tanto que tem que aumentar e tudo mais. Cara, isso vai ficar muito lindo, mano. Muito lindo mesmo. Não, fiz a maior função para cortar, para no fim das pontas a gente arrancar o escape. Era muito mais fácil de ter arrancado. E cortado no chão. O escapezinho está bonito, mano. Tá, pra caralho. E que se é original, ó. Eu gostei. O escapezinho está da hora. Bom, deixa eu pegar. Segura aí que eu vou pegar o para-choque. Nossa, que a traseira desse carro vai ficar linda, hein, mano? Fica gordão. A traseira cresce um monte desse carro, mano. Fica a ponteira. Vai ficar linda. Ah, no seu a gente até viu um para-choque R32, mas era de fibra. Porém, o traseira a gente nunca viu, né? Olha, Henrique. Mostra a ponteira que a gente vai usar já ou espero o vídeo do escape? Espero o finalzinho do vídeo. Tá. O finalzinho do vídeo nós dá uma escolha. Mas nesse vídeo ainda? Nesse vídeo. Tá bom. Nesse vídeo então. Galera, de verdade, mano. Você não tá ligado o tanto que é bonito. O tanto que vai ficar massa quando a gente for fazer o escape dele. Segura esse lado aí, Paulo Henrique. Ah, que bagulho cabunoso, irmão. Cuidado, torce aí. Aqui na frente. Peraí, segura aí. Cara, vai bater tudo certinho, mano. Bora, então. Aqui na frente é um parafusinho. Uns parafusinhos soberbos. Vai. Ó, se você entender, tem que entrar aqui pela frente aqui, tá? Por aqui. Isso. Por cima. E, ó, se você tomar cuidado pra ele não arranhar aqui também. Aliás, eu acho que era melhor a gente até colocar uma fita aí antes, né? Eu acho que agora você pode colocar uma terninha original aqui, né? Você tá doido, mano. Eu acho que hoje, agora, vocês estão começando a entender quando eu falei que esse Golf seria um dos mais municípios do Brasil. Que ia bugar. Eu acho que só agora vocês estão começando a entender, ó. Vamos pegar bem de trás aqui pra vocês verem o para-choque do R32. Cara, vocês têm noção que nós só colocamos o para-choque. Falta colocar os vidros, tirar o sufrimento. Falta baixar o carro. Falta muita coisa maior. Só isso. Colocar os... Encaixa a lanterna ali, Paulo Henrique. Só encaixa pra me ver. Só, pum, coloca ela ali, ó. Aliás, deixa eu encaixar daqui. Porque ela tem um detalhezinho aqui, um segredinho. Olha lá, pega lá. Vamos soltar essas porquinhas. Só pra nós... Só pra me ver o negócio. Não serão essas lanternas, tá, galera? Essas aqui são as originais. Essas são as mesmas do... Elas são diferentes do R32. Elas são bem parecidas, só que uma é clara e outra é mais fumezinha, né? Eu gosto mais da fumezinha, mas só pra nós... Só pra nós ver o negócio. Sentiu o drama? Sentiu o drama. Cheguei aqui, não tem jeito. Segura aqui. Solta, hein? Vou soltar, não. É, mas essa lanterna mata o carro, mano. Aquela é... Olha a diferença dessa lanterna pra essa lanterna. Parece que não tem diferença, mas tem muita, rapaziada. Normalmente mais agressiva. Bem mais. É um fumezinho bem delicado, tá ligado? Mas mata o carro que ele fumei. Mas tudo... Aquela lanterna, mas tudo bem. Tá chegando a dele já. E aí? O que vocês acharam? Olha a traseirona do bagulho, mano. Bom, só recapitulando aqui. Vamos mostrar a ponteira? Vamos. Vai dar um spoilerzinho pra vocês. Mas, mano, só recapitulando. Olha essa frente, galera. Cara, eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu não ia me aguentar de curiosidade. Parabéns. Eu não ia me aguentar de curiosidade. Eu queria ver, eu queria mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma noção do que vai vir pela frente. Mano, ainda faltam freios. Ainda falta suspensão. Ainda faltam as rodas novas. Colocar o farol. Colocar a lanterna traseira. Colocar os vidros. Dar um polimento no carro. E colocar o motor no lugar. Falta bastante coisa, mas só pra vocês imaginarem o tanto que vai ficar bonito ainda. E colocar o carro no sol, né? Que é o principal. Bom, chega aí. Vamos mostrar então pra vocês aqui qual que é a ponteira que eu escolhi pro carro. Eu acho que vocês vão gostar. E tá aqui, ó. A ponteira. É essa ponteira aqui, rapaziada. É uma ponteira de, acho que é 4 polegadas ou 4 polegadas e meia da Halstec. A parceira nossa do canal já faz algum tempo já. Uma ponteira que ela tem uma cor de alumínio fosco, né? Agora tá manchada porque passei a mão cheia de gordura aqui e tudo mais. Mas ela tem um acabamento bem Volkswagen esse mesmo, tá ligado? Bem, parece a capa do retrovisor da Audi S3 das novas. E da antiga também, né? Bom, enfim, eu gostei. E vai ficar assim, ó. Nossa, vai ficar doido, hein, mano? Tenta pegar outros anos. Chama de longe, chama no zoom pra galera ver. Eu acho que pra mim ficou perfeito pra você. Ah, eu achei que ficou muito da hora. Assim, talvez, poderia... Esse é um ponte maior. Acho que meia polegada maior. Segura pra mim aqui pra eu ver o negócio. Ah, acho que tá bom, mano. Ficou lindo. Senão ia ficar muito exagerado. Esses buracos aqui é só por estético? É, por estético, é estético. Acho que é mais estético do que tudo. Ó, se liga pra vocês verem, rapaziada. Olha que coisa linda, mano. Não, logo com a Henrique, é grandona. Ah, se tivesse uma um pouquinho maior, ok, mas... Vai ficar perfeito, vai ficar lindo. Não, ficou massa, não ficou ruim, sabe? Vai ficar lindo, ficou lindo. Essas ponteirinhas que vão vir, então, rapaziada. O que vocês acharam? Gostaram? É, ó, segura aqui. É uma baita, mano. Aqui, ó, cabe a minha mão inteira dentro do bagulho. É bem grandona. Bom, rapaziada, vamos colocar as rodas aqui agora. Só pra gente ter uma noção como é que o carro vai ficar baixo no chão. Por mais que ele esteja alto, né? A suspensão e por mais que não sejam essas rodas que vão ser do projeto... Pega ali pra mim a parafusadeira. Por mais que não sejam essas rodas que vão pro projeto, eu acho que vale a pena a gente pelo menos descer o carro um pouquinho. Só pra gente dar aquela olhadinha e ter uma noção dele no chão. Nossa, muita coisa a mudar, mano. Se já tá ficando bonito, na hora que tiver tudo acabadinho, tudo preso, com o para-barro... Meu irmão do céu. Se não desmontar nada, tá bom, né? Toma! É bom tirar o escape, né? Vai? Vai. Ai meu Deus. Vai. Deixa eu ver se não tem nada lá do outro lado, vai que não esquece alguma coisa, né? Não, pode ir, vai. Antes de mostrar o resultado certinho pra vocês, mano. Vocês sabem que não serão essas rodas e muito menos esses pneus, né? Os pneus novos a gente vai pegar lá na Pneu Store. E você pode comprar o seu pneu na Pneu Store também usando o meu cupom de desconto que é Faustino 68, tudo junto e tudo maiúsculo. Tem pneu pra todos os tipos de carro, motocicleta, caminhão, utilitário. Tudo que vocês imaginarem. Então, se vocês forem pedir na Pneu Store, utilizem o meu cupom de desconto. Fechou, rapaziada? Não. Sem motor vai ficar ridículo, caralho. Óbvio. Vai ficar muito alto. Dejantou nada até baixar do carro. Tá parecendo um Jeep agora. Nossa, o elevador tava mais bonito que... Bom, assim aí dá pra gente ver, ó. Pra gente imaginar a frente dele. Eu quero que vocês mentalizem essa imagem aqui. Se a gente vir de lado aqui, mano, como tá sem o peso do motor e o carro tá alto, ó. Fica uma puta distância, fica um negócio meio nada a ver, tá ligado? Mas enfim, eu quero que vocês mentalizem isso aqui, rapaziada, ó. Quando eu falei pra vocês que eu ia fazer um carro cabuloso, eu tava falando disso, ó. Olha a frente desse carro, mano. Imagina isso bem baixinho no chão. Os farolzão brilhando na cara. Com a gradinha, com tudo. Aquela coisa fina. Finesse mesmo. Vai ficar lindo demais, rapaziada. É isso aí. O link tá na descrição. Quem quiser concorrer, eu não sei como é que vai tá. Se já vai tá acabando, se não vai tá acabando. Mas já está liberado pra vocês e o link tá na descrição. Você pode ser o novo dono de um Golf R28 no Brasil, mano. Esse projeto promete. Bora terminar de colocar o motor e fazer o próximo episódio? Bora. Não saiam do vídeo sem comentar, sem deixar seu like. E bora que no próximo episódio vamos colocar o motor pra dentro. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!